Salve, compadre! Salve! Salve, seu mestre de branca rua! Salve! Na igrejinha pantelem bem bom Leu meia-noite, o galo já cantou Seu futebol, meu dono da gira Ocorre e gira que o rumo mandou Seu futebol já cantou Seu futebol, meu dono da gira O gira que o rumo mandou O sino da igrejinha faz belém bem bom O sino da igrejinha faz belém bem bom Leu meia-noite, o galo já cantou Seu futebol, meu dono da gira É tanto gira que o rumo mandou O sino da igrejinha faz belém bem bom O sino da igrejinha faz belém bem bom O sino da igrejinha faz belém bem bom Seu futebol, meu dono da gira E tanta gira que o rumo mandou Seu futebol, meu dono da gira O sino da igrejinha faz belém bem bom O sino da igrejinha faz belém bem bom É tanto girar É tanto girar É tanto girar Ah, faz assim, deixa tocando Não, deixa tocando lá e a gente acompanha Salve, compadre, salve, 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 seu tranca da rua Salve, compadre, salve, seu tranca da rua Salve, compadre, salve, seu tranca da rua Salve, compadre, salve, 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 sal